Bom dia, gente. Se você é novo aqui no canal, você deve estar se perguntando o que é isso no meu rosto. Mas, pra quem já é seguidor, sabe o que é que eu tô fazendo um tratamento na pele aqui. Pra poder tirar algumas verrugas e... Então não se assustem, tá? Tá tudo bem. Bom, hoje a gente vai ler... Gênesis... Gênesis 25. 25 ou 24? 24. Gênesis de 24. Eu espero que vocês entendam. Aqui, tá? Gênesis 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Isaac era filho de Abraão. Lembra do filho amado, né? O primogênito dele. O filho único que ele teve com a Rebeca. Com a Rebeca, com a Sara. Então, é esse Isaac. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo e mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra. Que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaac. Ou seja, ele queria que fosse uma mulher, que ele fosse da mesma, vamos dizer assim. É como se fosse hoje em dia, eu sou cristã e eu não ia querer uma mulher para o meu filho, né? No mundo. Eu queria que fosse, eu quero uma pessoa que seja uma mulher de Deus. De preferência. Que fosse da minha igreja. Vamos supor como se fosse isso, né? E disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste. E Abraão lhe disse. Porque ele queria dizer assim, será que essa mulher não vai querer levar Isaac a terra onde ela habita? E aí ele vai para essa cidade? E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, é que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei a esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Ele fala assim, se você chegar lá e a mulher não quiser te seguir, então deixa para lá. Então quer dizer que não é ela para ser a esposa do meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. O que eu já falei. Aí é versículo 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e girou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou dez camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naô. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde até ao tempo que as moças saíam a tirar água. Ele fez os camelos ficarem de joelhos. Vocês têm noção do que é isso? Ele fez os camelos ficarem de joelhos. E disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte e as filhas dos varões desta casa saem para tirar água. Seja, pois, a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac. E que eu conheça nisto, nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. Ele quis dizer assim, que a mulher que estivesse pegando água ali, oferecesse água a ele e água aos camelos, essa sim era para ser a mulher de Isaac, entenderam? Aí está aqui. O encontro de Rebeca, versículo 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naô, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido. E desceu a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse, bebe meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Ou seja, ela foi que também deu para os camelos, gente. Então ali estava como se ele tivesse feito uma prova, né? E assim, se acontecer isso, é porque é para eu fazer isso aqui. Engraçado que ontem eu estava no curso que eu faço na igreja. E eu antes de ir para o curso, eu falei assim com meu Deus. Meu Deus, se for para eu orar para isso aqui, que quando eu chegar lá... As meninas sabem o que eu estou falando, que eu cheguei e falei isso com elas ontem. Quando eu chegar lá no curso, se hoje a oração, quem fizer, for a Bianca, é porque é para eu orar para esse negócio aqui. Gente, quando eu cheguei lá, a gente estava conversando e tal na hora. Aí a professora foi e falou, olha agora é a Bianca que vai orar para começar. Quando ela falou isso, eu falei, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Aí elas... Eu falei, é porque se fosse para... Eu tinha falado com Deus que se a Bianca orasse hoje, era porque era para o Senhor. Olha como é que é, né? As coisas de Deus. A gente... Gente, pode ter certeza que quando é Deus, é Deus. Quando é Deus, é Deus. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que acabando os camelos de bebê, tomou o varão pendente de ouro, meio ciclo de peso, de ouro, de meio ciclo de peso, e das pulseiras para as suas mãos do peso de dez ciclos de ouro. Olha só, ele ainda deu muitas pulseiras para ela de ouro. Vocês têm só muito dinheiro, gente. E disse-lhe, de quem as filhas fazemos saber, peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, eu sou a filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu Senhor. O quanto a mim o Senhor me guiou no caminho à casa, à casa dos irmãos de meu Senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre a mão de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia assim, me falou, aquele varão veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. Ou seja, ele estava de olho, ela ficou de olho. Quando viu o negócio de ouro, ele ficou de olho. E disse, entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos, e deram palha e pastos aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões, que estava com ele. Depois puseram de comer diante dele. E ele, porém, disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E disse, fala. E ele disse, fala. Então disse, eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, e vacas, e prata, e ouro, e servos, e servos, e camelos, e jumentos. E Sara, a sua mulher de meu Senhor, gerou um filho ao meu Senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E o meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para o meu filho e das filhas dos cananeus, em cuja terra abito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu Senhor, porventura não me seguirá a mulher. E ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes, para a mulher, meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então disse, é, então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família. E se não te taderem, taderem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte, e disse o Senhor, Deus, de meu Senhor Abraão, Se tu agora prosperais o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte, seja, pois, a donzela que sair para tirar a água, e a qual eu disser, ora, dá-me uma pouca d'água ao teu cântaro, e ela me disser, beba tu também, e também tirarei água para teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu Senhor. Ele fez uma prova, e foi isso que aconteceu, né? Exatamente do jeito que ele tinha pensado. Aí sim, provaria que essa pessoa que fizesse isso, seria a esposa de Isaac. E antes que eu acabasse de falar do meu coração, no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu a fonte e tirou a água, e tirou sobre o seu ombro, e desceu a fonte e tirou a água. E eu lhe disse, ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse, bebe, e também te darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? Ela disse, filha de Betuel, filha de Naô, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos, e inclinando-me adorei ao Senhor e bendice ao Senhor Deus do meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu Senhor para seu filho. Agora, pois, se vós, a vez de mostrar beneficência e verdade ao meu Senhor, fazei-me saber, e se não também me fazei saber, para que eu olhe a mão direita ou esquerda. Então lhe respondeu Labão e Betuel, e disseram, Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, Tomaia e Vaite, seja a mulher do filho de teu Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Ele deu presente para todo mundo, aquele servo de Abraão. E então comeram e beberam ele e os varões que com ele estavam e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã e disse, Deixai-me ir a meu Senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos dez dias, e depois irá. Eles queriam ainda prender Rebeca ali na casa deles, a mãe e o irmão Labão. Ele, porém, lhe disse, Não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. E disseram, Chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Então vamos perguntar se ela quer ir com você, ou quer ficar mais um pouquinho aqui. Rebeca consente em casar com Isaac. 58, versículo. Eles chamaram a Rebeca e disseram, Irás tu com este varão? E ela respondeu, Irei. Então despediram-se a Rebeca, a sua irmã e a sua ama, e ao seu servo Abraão, e aos seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram, Ó nossa irmã, seja tu em milhares e milhares, e que tua semente possua na porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha do caminho do poço, de Lairoi, porque habitara na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Isaac, ele estava orando. Sabe-se lá, se ele estava orando por uma esposa? Talvez poderia estar orando por uma esposa, mas a gente não sabe. Ô meu Deus, eu estou aqui tristinho, por favor. É, que a gente habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu Isaac, lançou-lhe do camelo, e disse ao seu servo, Quem é aquele varão que veio pelo campo ao nosso encontro? E o servo lhe disse, este é o meu senhor. Então ela, então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram, e Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e folhe ela por mulher e a moa. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Foi essa forma que ele foi consolado, né? Ele estava com certeza muito triste, porque ele tinha perdido a mãe dele, né? E às vezes na tristeza, né? A gente se deixa levar por muitas coisas. Às vezes a pessoa pode até cair em tentações. Às vezes quando está em um estado de fragilidade. Às vezes você pode estar em um estado de fragilidade, né? E aí pode estar sendo isso uma coisa ruim para você. Mas Deus, ele nos mostra que quando nós estamos tristes, Deus envia o Consolador. Eu não estou dizendo que você está aí chorando, e aí vai vir um homem ou uma mulher para você. Não, não é isso. Mas Deus envia um Consolador. Às vezes você está sofrendo depressão, ou perdeu alguém, um pai, uma mãe, um parente, um filho, uma filha. Não sei o que é. Mas Deus vai enviar o Consolo. Deus vai enviar o Consolo. Deus vai enviar a alegria para você. Sabe, no dia de hoje eu creio em nome de Senhor Jesus, que Deus já está enviando e fazendo o milagre acontecer na vida de vocês. Eu não sei o que é. Não sei o que você precisa hoje. Mas eu sei que Jesus, Deus, pode enviar o Consolo. Pode enviar a graça dele. E você ficar calmo. Você ficar calmo no teu coração. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do devocional de hoje. Falou muito no meu coração também. Faça a prova com Deus também, gente. Oh, meu Deus. Se acontecer isso aqui, é porque Deus está no negócio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou orar um pouquinho aqui com vocês. Que o Senhor Deus possa abençoar o dia de hoje. Possa abençoar a todos da nossa família. Que o Senhor possa nos consolar, meu Pai. Enviar o Consolador. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau.